Olá, bom dia. Nosso repetidor de sinal de GPS aqui, tá? Vamos mostrar aqui o diagrama de blocos, ó. Ele é ideal para quem não tem sinal de GPS internamente, né? Seja dentro de um escritório, de um subsolo, né? Esse é o nosso kit completo, ó. Você vai ligar uma antena externa, colocar aqui, ó, uma antena externa visada para os satélites, pode ser na lateral, e vai colocar uma antena interna para projetar o sinal internamente, e no meio um amplificador, esse diagrama aqui não mostra. Então, essa é a nossa antena externa. Esse aqui é o rolo de cabo interno, né? 5 metros. O nosso repetidor acompanha uma fonte bivolt, e aqui tá um rolo aqui de 15 metros, né? Para até o uso externo. E ali está a nossa antena. Hoje é um dia diferente do que foi filmado no outro vídeo, ó. Ainda está um pouco nublado ainda, né? Está na lateral do prédio aqui, né? Não sei se dá para a gente monitorar aqui. E os satélites lá em cima. E esse é o diagrama aqui, ó, dos GPS, dos sinais, ó. Está ligado, né? O repetidor, né? Ó. De 18 visíveis está traqueado 13. De repente observar aqui, né? 13. E esse aqui, ó, de 12 visíveis traqueado 10. E esse de 12 visíveis traqueado 10 também. Ó, os níveis estão maiores, porque o clima hoje está melhor, né? Não está chuvoso. E eu vou desligar o repetidor, ó. A luzinha está acesa, né? Assim que eu desligar aqui, ó. Desliguei as barrinhas caindo, ó. Ele mantém um histórico ainda, né? Na memória do celular anterior, vai caindo, ó. Até sumir praticamente. Aí a precisão começa a cair. Está vendo os traqueados? 10. Estava 10, né? Já está em 8. Está caindo também, ó. E a precisão vai caindo também, ó. Está em 7 já. É isso aí, ó. Repetidor de GPS. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, aí. Criando soluções, aí, para os nossos clientes, aí. Serve para certificado digital, para aferição de rastreadores, calibração, montagem, né? Para calibrar antes de ter hoje sinal de GPS ou ativação, né, de rastreadores. É ideal isso aí, esse equipamento. Produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil. Aqui o meu amplificador. A antena aqui é ativa também, né? Essa antena aqui, ele é ativa também, vai com o amplificador. E ela vai alimentada pelo cabo, tá? Tem um circuitinho aqui que injeta a tensão, para alimentar a antena e volta a RF. Ondas de rádio. E aqui a nossa antena interna. Aqui ela vai com o suporte, para você fixar ela no teto aqui. E é isso aí, né, ó. Agora eu vou ligar novamente o repetidor, ó. Vamos ver como desce com as barrinhas, ó. Liguei. Tá vendo? Tá aceso ali, ó. Ó, já começa a subir a precisão também. E a quantidade de satélites traqueados também, ó. Ali já tá em 9 de novo, ó. Aquele ali ainda não acordou ainda. Deixa eu ver. Eles estão, os satélites vão aumentando. Agora ela já aumentou um pouco mais. Vou fazer a amostragem, né, tirando médias. E mostrando a média dos sinais. E é isso aí, hein. Aproveita e escreve-se no nosso canal, deixa os comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço e até a próxima, hein. Temos outros produtos também. Antenas de RF, cargas de RF, divisores, baluns e outros aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, hein. Valeu. Tchau. 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 Tchau.